Salve rapaziada, quem fala é o Tony do canal Tony dos Culeiros Vou mostrar pra vocês aqui pessoal, mais uma etapa aqui ó Olha o Goku como tá Muda de novo Só uma peninha no rabo Cabecinha cheia de canhão Acabei de limpar a gaiola Tá um pouco escuro pessoal aqui Então é isso aí pessoal, acabei de pôr a banheirinha, tomou banho Tem até alguma peninha aqui ainda Fundo da gaiola ó, limpinho Só com água Coxa cheia de vitamina, cheia de semente Tá ali mais ó, pepino Pepino Água limpa Semente Os pendãozinho aí Olha ele como tá aí quietinho ó Tá um pouco escuro Por causa do sol que tá ao contrário Ó A cabecinha Só uma peninha no rabo Beleza? Então é isso aí pessoal, é a época que O passarinho vai precisar mais de atenção ainda Beleza? Beleza? Meu foco era Reprodução Já tava tentando casar ele Enfermar Mas aí veio Veio a Muda E Tanto que respeitar Foi até bom agora Que em setembro já terminou E aí ele já começa a cantar Bem Então ó pessoal Tá aí o nosso Goku aí ó Devidamente anilhado Certinho Beleza? Tá aí ó No voador Agora o que é que eu fazer? Já tomou um sozinho Já tomou um banho Já secou Vai colocar pra dentro de casa de novo Colocar pra dentro de casa de novo E aí a vida é essa agora Dá um banho de sol Não colocar no vento Dá um banho de sol Semente Verduras Frutas Já era Quando ele sair de Muda Já volta 100% Beleza? Então é isso aí pessoal Uma dica aí básica aí Dá um trato nas gaiolas aí Quando passar e tá na Muda Não deixa Muita sujeira Porque vai sujar muito de pena Beleza? E fornecer sempre isso aí ó Verduras Frutas E sementes Que é a época que ele vai tá mais debilitado Beleza? Não deixar ele no vento Deixar ele num Dentro de casa Onde pegue iluminação e ventilação bem E já era Cantar Esse mês eu não vou ouvir ele cantar mais Então Vamos que vamos Agora vamos puxar Vamos puxar o nosso Wolverine aí O Wolverine tá voltando de Muda também Vamos dar uma puxada nele Beleza? Então é isso aí pessoal Gostar do vídeo aí Da dica Desbagar o dedo no like aí Fortalecer o canal Quem for novo Se tiver vendo o vídeo a primeira vez Já se inscreve Deixa o like aí pra Fortalecer Compartilha o vídeo E tamo junto É nóis Tchau Tchau Tchau